Ó, brasileiro de verdade é aquele que tem samba no pé, mas também sabe a hora de descer do salto e chutar o pau da barraca. Chegou a hora do nosso elenco ensinar como resolver os problemas da vida se expressando artisticamente. Afinal de contas, o barraco é uma verdadeira arte brasileira. Por exemplo, começarei com você, Rafa. Comigo? O que você faz quando todos os caixas do banco vão almoçar juntos e você fica na fila com fome? Porra, meu parceiro, cheio de fome, magrinho, cheio de fome. Rio de Janeiro, meio-dia e quarenta? Aí, na moral mesmo, hein, ô caralho? Ô, meu, ô! Ô, porra, vai dar... Ô! Vai dar merda, hein! Ma, ó! Ô, diabos! Mais cinco minutos eu vou assaltar essa porra, hein! Me dá mais cinquinha só, hein! Eu mando, brother, eu mando! Ô! Ô, caralho! Ainda tô aqui, hein! Ô, porra! Que senão é maluco! Porra, mas tu escreveu isso aqui? Tu não escreveu. Não, tá maluco? Ô, Nando... Sei nem que porra é essa, tá maluco? Ô, Nando... Hã? É... Quando a recepcionista do hospital, caso... Caso um dia você vai ao hospital. Fui no hospital. Ela quer preencher a ficha completa e você morrendo de dor. É, pra falar o negócio do barraco, né? É, tem que fazer um barraco. Desacreditado, o barraco sai caro, né? É desacreditado. Eu vou... O bar... Não, 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 não. Eu achei que ninguém ia perceber. Não é, Nando? Deixa eu fazer. Vamos deixar passar batida essa aqui. Você nem falou nada. E daí tu tá lá no hospital. Eu detesto. Sabe quando a mulher fica preenchendo a porra da ficha que demora seis horas? Ela pergunta assim... E ela começa a fazer mais alguma pergunta. Eu digo, minha senhora, a pergunta é se eu vou ser cremado ou enterrado. Porque eu tô morrendo e tu não tá cooperando. Eu faço o seguinte. Eu saio, vou pra uma lanchonete que tiver, pego as coisinhas de ketchup. Aí pode estar com... Amigdalite eu tô. Eu pego as coisinhas de ketchup, passo no corpo e chego gritando, foi facada! Foi facada! Aí os caras... Me salva! Me salva! Me salva! Agora eu tô usando a técnica do grito do Rafael. Pra ver se eu saio. Aí eles me levam, daí lá dentro eu digo, não, brincadeirinha. Eu tava só... Só que eles não vão mandar voltar lá pra dentro. Ô, Thiago. Oi. E quando o Flanelinha acha que a rua é dele, cobra vintão pra olhar seu carro. Ih, eu odeio. Eu odeio pagar franelinha. Mano, eu vou falar um barulho pra você, cuzão, na moral. Eu odeio pagar estacionamento. Eu odeio pagar estacionamento. Não, mas é um absurdo. Aí vagabundo quer... Vem, 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 encosta. Aí tem como deixar pago. Eu falei, deixar pago o quê, cachorro? Não, vim te contar aí pra olhar o carro. Falei, me dá seu WhatsApp, manda a foto do bagulho, você olha o dia inteiro aí, cuzão. Ô, você tá forgando? Que amigo meu, eu juro pra você, Felipinho. Felipinho é um moleque... Eu sou desse tamanho aqui, assim, Felipinho, eu sou desse tamanho aqui, assim, forgado, cuzão, na moral, forgado. Teve um dia que os polícias pararam ele e falaram assim, aí, polícia, na moral, tio, faz seu trampo aí. E esse cheirão de maconha? Cheiro é cheiro, não é fragante. Vai logo, vai logo. Falou. Aí teve um dia que o cara falou assim, aí, posso olhar seu carro? Ele desceu, ele é um cara de boa, que nem nós. Aí ele falou assim, aí, louco, na moral. Já viu tomar conta de carro de bandido? Falou isso? Caralho! Nossa! E parou? O cara falou, então, vai lá, voltamos, tava assim, as quatro rodas, velho. Rodrigo! Ai, deixa eu falar um negócio rapidinho, Camota. Olha só, ele tá falando sobre fazer baliza. Eu sempre achei que o pessoal que fala... Ah, ficar fazendo, né, o manobrista do carro, que eu nunca gostei dessa profissão, mas comecei a admirar depois que eu tive o filho. Porque ele começou a andar agora, e eu fico o dia inteiro fazendo manobra do Teodoro, sacou? Porque ele vai andando, e eu fico, vem, vem. E ele vem, e ele parece que tá um drogado, sabe? Porque ele não tá na coisa. O moleque, ele tá na boa ainda. Eu sou o manobrista de bebê agora. Ele parece que eu fumou a mamadeira de maconha, né, velho? Cara, eu fiquei oito meses, dez meses, torcedor. Tomara que ande. Ele tava andando, fazia duas horas que tava andando, eu disse, por que que essa criança tá andando? Eu quero que ela sente, que eu tô exausto, entendeu? Duas horas. Ô, Rodrigo, e quando você esquece de tirar o despertador do trabalho e acorda sete horas da manhã no domingo? Bicho, eu nunca acordei sete horas da manhã no domingo. Isso não existe pra mim. Pra mim é só, talvez, me manter acordado, porque eu já tô bebo louco. Porque se eu bebo muito, eu não escuto. Eu vou bebendo e eu vou ficando surdo. Aí eu durmo, e é só um blackout na minha vida. Mas eu acho que isso realmente acontece. Tem um amigo meu que ele é meio surdo, é o Santiago. Ele bebe, ele começa a ouvir. Então, é a coisa da bebida. A gente tem isso, a gente tem isso. Ela faz os opostos.